Olá pessoal! Vamos trabalhar os tapetões na sala hoje? Feito em crochê? Olha como ele ficou, os detalhes. Ele ficou com 1,37m de diâmetro, tá? E olha como ele ficou, 1,37m. Parece uma renda, né? Eu achei assim espetacular. Olha como ficou gente, amei! Aproveita e inscreva-se no nosso canal, tá? Será sempre bem-vindo. Ative aquele sininho que tem ao lado de inscrever-se que é para você assim receber as atualizações do canal. Compartilhe, porque assim compartilhando você ajuda a divulgar nas redes sociais. Dá aquele joinha, sabe aquele sinalzinho positivo que tem embaixo do vídeo? Então clica nele, isso incentiva muito também. É isso aí pessoal, nós temos para hoje. Vamos lá então trabalhar e assista até o final para acompanhar o passo a passo desse tapetão. Vamos lá então pessoal, trabalhar mais um pouquinho, fazer um tapete. Um tapetão para sala, né? Nós vamos precisar, tá? Eu vou utilizar a agulha número 5, tá? Na embalagem do barbante que eu comprei, eles pedem para usar 4, 4,5. Mas eu vou usar o 5, porque o meu ponto ele é apertadinho, tá? Então usando o 5 ele vai deixar o ponto mais solto, tá? E vai de vocês, se vocês tem o ponto mais apertadinho, mais soltinho, tá? E vou utilizar também uma agulha 3,5, tá bom? Vou utilizar tesoura e vou utilizar esse barbante aqui, olha. É um barbante de 1,8 kg, tá? Ele é de 8 fios, tá bom? A marca pode ser qualquer uma, da preferência de vocês. Vocês podem estar encontrando em armarinhos, em bazares, né? Onde vendem artigos para crochê, tricô, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Aqui nós vamos fazer o anel mágico. O anel mágico, o que que é? Vou pegar a ponta do barbante, vou passar, olha, por esses dois dedos. Vou envolver os dois dedos e trazer para frente esse fio, ó. Tá vendo? Deixando ele um pouquinho mais comprido. E vou segurar ele aqui, olha. Percebam que esse fio é o fio que está no rolo, tá bom? Então eu vou segurar ele aqui para dar segurança para o trabalho. Vou pegar a agulha número 5. Pego esse aqui, ó, passo por baixo dele. Vou lá, pego o fio de lá de trás, puxo para frente, olha. Seguro aqui e pego novamente lá atrás, olha. Segura esse ponto aqui para ele não ficar muito apertado, olha. Fiz o primeiro, tá? Aí nesse aqui eu já prendi ele, então eu vou soltar, olha. Perceba que esse daqui ficou solto, mas nós vamos trabalhar nos dois, tá, ó. Vou segurar aqui e vou começar, então, a colocar os pontos aqui dentro. Então eu fiz um, dois, três. Vou dar uma laçada e vou novamente por dentro dos dois, ó. Pego, seguro aqui para dar mais firmeza. Tiro dois, tá vendo? Pego lá atrás e tiro mais esses dois, ó, da agulha. Tá ficando assim, ó. Aí vou, coloco novamente. E assim nós vamos colocar 24 correntinhas aqui dentro, tá? Ó, vai ficando assim e vai prendendo os dois fios. Dou uma laçada, vou lá dentro, pego... Tiro dois. Tiro dois. Tiro dois. Tiro dois. Prontinho, pessoal. Já coloquei, então, os 24 aqui dentro, olha. Então, eu vou virar aqui o trabalho e vou pegar essa ponta aqui. Deixa eu pôr ele aqui para cá para ficar certinho, olha. Vou pegar essa ponta aqui que sobrou e vou puxar, ó, fechando o círculo. Ó. Puxa bem. Vai ficar assim. Se fosse o barbante fininho, ele aqui iria fechar tudo, tá? Mas ele não vai fechar de todo porque ele é grosso e foi bastante ponto que foi usado. Ó. Certo? Deixo ele aqui e vou fechar aqui, ó. E aqui nós vamos contar, ó. Um, dois, três, ó. Então, o terceiro vai dar aqui em cima. Vou fechar com nó baixíssimo, ó. Ponto baixíssimo. Pego lá atrás e já venho aqui e passo por ele também. Certo? Agora aqui eu já vou dar o acabamento nesse fio aqui. Por quê? Porque eu gosto de quando terminar o trabalho não ter que estar limpando, tá? Então, eu já faço tudo de uma vez só que tem de ser feito, ó. Vem aqui com a agulha mais fina, tá? Com a três e meio. Vou pegar um fiozinho aqui, olha. Um barbantinho aqui. Esse que nós fizemos aqui embaixo. Deixa eu só pegar ele aqui pra vocês verem, ó. Tá? Peguei ele, ó. Vou passar esse aqui por dentro dele, ó. Passei ele por dentro. Agora, essa ponta aqui, vou passar ele por dentro dessa laçadinha que nós demos agora, ó. Tá? Pra dar mais uma firmeza ao trabalho. E puxo. Ó. Dando mais um nozinho. Certo? Desse nozinho, agora eu vou colocar, vou embutir esse fio aqui dentro. Pra dar um acabamentinho perfeito. E dar segurança também. Não lavar, né? Só deixo pegar aqui os pontos. Pronto. Ó. Peguei. Então, pego o fio novamente e passo por dentro, ó. Tá vendo? Embutindo o trabalho, ó. E assim vocês vão fazendo até aonde acharem que há necessidade de embutir, ó. Eu venho e corto o excesso. Ó. Embutindo assim o fio. Tá? Bom, pessoal, olha. Essa toalhinha aqui foi minha mãe que fez. Minha falecida mãe. Tá? Muitas saudades dela. Mas, tá lá com o papai do céu, né? Ela fez essa toalhinha, ela tem mais de 30 anos quando ela fez. Tá? Então, eu não sei o nome desse ponto. Não sei o nome do motivo. Não sei se na internet já tem. Tá? Então, eu tirei a amostra da toalhinha que minha mãe fez. Tá bom? Tirei a amostra, achei bonito e comecei a fazer o tapete e deu certo. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, olha. Fechou aqui. Então, eu vou novamente começar o trabalho. Vou fazer três correntinhas, ó. Uma. Duas. Três. Dou uma laçada. E vou pegar no mesmo lugar, ó. No mesmo buraquinho que foi feito esse daqui. Tá? Vou pôr lá dentro. Fazer mais, ó. Aqui, vou fazer um ponto, uma correntinha. Dou uma laçada. Pulo um e pego no próximo. Ó, tô fazendo devagarzinho pra vocês acompanharem, tá? Ó. Dou uma laçada e entro no mesmo lugar que entrei no primeiro, ó. Tá? Que nós vamos colocar dois em dois. Nós estamos aumentando o trabalho. Ó. Então, dois no buraco, dois no outro buraco. Vem aqui, dou uma laçada, faço uma correntinha de separação, tá? De um ponto pra outro, eu faço uma correntinha de separação. Dou uma laçada. Vem aqui e conto, olha. Um, dois. No segundo eu pego e faço novamente a correntinha, ó. Vem aqui, faço uma correntinha de separação, dou uma laçada, ó. Um, dois. No segundo eu entro e vou fazendo mais correntinhas, ó. Dou uma laçada e entro novamente no mesmo buraquinho, ó. Ficando assim. Tá bom? Então, vou fazer por todo ele e quando chegar aqui no final eu volto com vocês. Bom, já fiz até aqui então, pessoal. Aqui também eu vou fazer, olha. Vou fazer um ponto de separação, uma laçada e vou contar, ó. Um, dois. E vou pegar o fio, o barbante. E pego dentro novamente. Olha, aqui ficou um de separação também, olha. Bem juntinho, mas ficou. Tá vendo? Então, aqui eu venho, faço uma correntinha de separação. Venho aqui, conto, ó. Um, dois. E no terceiro eu pego e vou dar o ponto baixíssimo, ó. Venho aqui e dou o ponto baixíssimo. Certo? Completando então toda a volta. Aqui eu venho, faço, vou correr até aqui, olha. Vou caminhar. Correr não, vou caminhar, ó. Pego aqui nesse ponto. No próximo ponto, venho e dou um ponto baixíssimo novamente, ó. Aí, eu venho aqui dentro, pego e dou um ponto baixíssimo novamente, ó. Certo? E aqui eu venho, ó, faço uma, duas, três. Dou uma laçada e venho aqui dentro novamente, pego o fio. Uma, duas. Aí, aqui, eu vou fazer, olha, duas correntinhas, ó. Uma, duas. Dou uma laçada e vou pegar aqui dentro novamente, no mesmo lugar. Tá? Ó. Uma. Aqui só dou uma laçada e pego aqui novamente. Não entendi, não entendi. Não entendi aqui dentro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tem um buraquinho, tá? Dou a laçada, terminei de fazer essa daqui, dou a laçada, venho e pego Normal Legenda Adriana Zanotto Agora aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos contar novamente, ó Um, dois, três No terceiro eu venho e pego Faço o fechamento Baixíssimo, ó Agora aqui, eu não vou caminhar até aqui não Então, eu vou pegar aqui e vou entrar aqui dentro e já fazer o próximo ponto, ó Um Dois Três Aqui nós fizemos com dois, agora nós vamos fazer com três Dois, duas correntinhas de separação Uma laçada e vamos fazer mais três desse lado Um Um Dois Três Olha Ficando assim, tá? Então, aqui eu não vou dar laçada, eu vou vir direto, ó Um Um buraquinho, dois buraquinhos Um segundo buraquinho, eu venho Pego o fio e dou O ponto baixíssimo, ó Tá? Que ficou na divisão Ficou duas, é, duas correntinhas pra cá E duas pra cá Tá bom? Aqui eu dou uma laçada Entro aqui dentro novamente Ó E vou fazer mais três aqui dentro Uma Duas Três Uma Duas correntinhas Dou a laçada E aqui dentro novamente Eu faço mais três correntinhas Ó Uma Duas Três Ficando assim Sem laçada, sem nada Eu venho, ó Conto um buraquinho No segundo buraquinho Venho e faço ponto baixíssimo Olha Separando as correntinhas aqui de baixo Uma Duas Fiz o meio Uma, duas Tão vendo? Agora eu venho aqui Dou a laçada E pego novamente aqui dentro, olha Pego no outro buraquinho No outro buraco Do lado esquerdo Ó Fiz três Uma, duas Três Duas correntinhas De separação E faço mais três Aqui dentro Tchau 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 O espaço feito o ponto baixíssimo, vou pegar o fio, o barbante, e vou fazer o ponto baixíssimo aqui também, ó. E vou dar mais uma, mais uma correntinha, e vou puxar o fio. Cortando assim, olha. Cortando, aperto bem, então agora vou pegar a agulha mais fina, vou virar o trabalho ao contrário, e vou embutir esse fio aqui, tá? Vou pegar aqui, olha, no primeiro nó, qualquer partezinha que você conseguir encaixar a agulha, ó, vou pegar aqui. Encaixei, pego o barbante, passo pra dentro, olha, pego o fio e passo por dentro da laçada que nós fizemos, ó. Tô vendo? E puxo pra fazer o nozinho. Ó, vai ficar o nozinho, um novo nozinho aqui, dando mais firmeza ainda pro trabalho, mais segurança. Olha, embutidinho, certo? Então, essa aqui é a base. Vamos fazer mais uma, então. Então, faça mais uma que eu já volto. Voltando, pessoal. Então, olha, fiz o anel mágico, fiz a segunda carreirinha e a terceira carreirinha, que é de dois e dois, ó. Dois pra cá, duas correntinhas de separação e dois pra cá, né? E fechei aqui, que nem a primeira. Agora, nós vamos começar a unir, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa do começo que nós fizemos na outra. Vamos dar a laçada, passar por dentro e vamos fazer normalmente. Ó. Dois. Três. Três. Agora, nós vamos pegar o bico, tá vendo? Aqui é o nosso direito e aqui é o direito. Então, nós vamos pegar, olha, avesso com avesso, ó. Avesso com avesso. Vou pegar esse bico aqui, vou deixar normal nesse, na agulha. Vou pôr dentro do bico da outra, puxar o barbante. Ó, puxei o barbante. Vou... Fechar aqui, com ponto baixíssimo, tá? Aí, eu vou dar, fazer mais uma correntinha. Fiz a correntinha, agora eu vou voltar pra esse daqui, ó, que nós estamos fazendo, tá? Aí, eu vou pegar aqui, eu vou dar a laçada e vou vir aqui e vou fazer os três novamente, ó. Um. Dois. E vai ficar unido assim, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui novamente. Ó, um, dois. No segundo, segundo buraquinho, venho como se estivesse fazendo normal a terceira carreirinha, ó. Fecho, dou a laçada e pego aqui novamente. Faço mais três. Ó, um. Dois. Três. E vou pegar nesse outro biquinho do lado, ó. Nesse daqui, ó. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, pá. Põe a agulha, o fio fica em cima, o barbante fica por cima. Agulha eu pego por dentro, ó. Passo por dentro. Pego o barbante e fecho aqui, dando um nozinho baixíssimo. Tá vendo? Agora, eu faço novamente uma correntinha, pego o trabalho aqui, dou a laçada e vou fazer mais três dentro do mesmo buraquinho. Um. Dois. Três. Certo? Ficando assim, olha. Então, agora, eu vou trabalhar ele todinho, até o último aqui. Então, eu vou trabalhar ele normal. Olha. Não tem segredo. Pego aqui no segundo buraquinho, faço ponto baixíssimo. e faço um, dois, três. Tão vendo? Faço duas correntinhas de separação. E faço mais três desse lado. Agora, vai trabalhar normal, que agora não vai unir mais nenhum, tá? Bom, cheguei aqui no final, então, pessoal. Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, é da mesma forma o fechamento normal. Aqui, é o começo, né? Pra fazer esse daqui, nós fizemos nessa carreirinha de baixo, nós fizemos o ponto baixíssimo, damos a laçada pra entrar aqui nesse outro buraquinho, né? Então, aqui, sem laçada, sem nada, nós vamos pegar onde nós fizemos o ponto baixíssimo, ó. Vamos passar aqui dentro e vamos pegar o barbante, ó. E vamos dar o ponto baixíssimo novamente, ó. Certo? Vou dar mais um, uma correntinha, puxo o fio, corto o fio e puxo pra firmar o trabalho. Ficando assim. Aí, eu vou e venho aqui e já arremato esse daqui, olha. Já pra ficar tudo prontinho, bonitinho, pra não ter problemas. Depois, ai, tem que limpar, ai, 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 vai dar mais trabalho. Então, eu já faço tudo. Vou terminando e já vou fazendo o acabamento. Tá vendo? Aí, venho aqui e vou passando novamente por dentro, ó. Fazendo assim, então, o acabamento. E agora, pessoal, vamos fazer outra, já deixei essa aqui adiantada, vamos fazer outra até o terceiro, a terceira carreira novamente, igual foi feito a outra, olha. O anel mágico, a segunda carreirinha e a terceira, tá? Então, aqui eu já vou adiantar pra vocês verem como vamos aplicar essa outra flor nessa parte central. Eu já fiz uma, duas, três. Vou vir aqui no bico, ó. Como essa aqui vai ser a central, então, eu vou contar, ó. Uma, duas. Tá? Então, nessa aqui, na segunda, eu vou fazer a mesma coisa, olha. Eu vou pegar por dentro. Ó, deixa eu acertar aqui minha linha. Passo por dentro novamente, pego o barbante, dou o nozinho baixíssimo e faço uma correntinha. Ó. Ó, deixa eu acertar aqui. Ficando assim. Aí, venho aqui novamente, no primeiro, segundo buraquinho, faço ponto baixíssimo. Ó, deixa eu acertar aqui. Aí, venho nesse do meio, tá vendo? Eu fiz a segunda, né? Contando da esquerda pra direita, ó. Uma, duas. Aí, venho aqui nessa do meio e vou prender o biquinho novamente, ó. Fiz os três aqui e vou prender aqui os três biquinhos, então, junto com o outro, ó. Pego o barbante, faço ponto baixíssimo, faço uma correntinha, dou a laçada e pego novamente. Ó, naquele que nós estamos fazendo. Pra completar, assim, a rosa. Certo? Aí, eu venho aqui novamente, uma, duas. No segundo buraquinho, faço ponto baixíssimo e vou fazer mais três aqui dentro. Uma. Duas. Três. Aí, nós vamos fazer o quê agora? Tão vendo? Então, eu vou prender, olha, eu vou seguir aonde tá o trabalho. Então, eu vou prender nesse bico aqui, ó. Certo? Vou pegar esse bico aqui e vou prender. Ponto baixíssimo. Uma correntinha e vamos fazer o ponto alto aqui, olha. Um ponto alto. Dois pontos altos. E três pontos altos. Então, na hora que eu falo que é correntinha, ponto alto, mas é que se você faz o ponto alto, vai ficar uma corrente, né? Então, eu costumo falar, mas o normal é, o correto é ponto alto, tá, pessoal? Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa, olha. Uma, duas. No segundo buraquinho, venho. Ponto baixíssimo. Faço a laçada e pego aqui pra fazer mais três pontos altos, ó. Uma. Duas. Três. E vou prender aqui também, nesse lado aqui. Por quê? Porque agora nós vamos unir, olha, as laterais e a flor que é o central do tapete, tá? Então, venho aqui e vou prender nessa outra, nesse outro biquinho. Olha. Faço ponto baixíssimo e dou sequência ao trabalho. Então, eu vou prender nessa outra, nesse outro bimbo. Um. Tchau. Ficando assim pessoal, tá? Então esse aqui vai vir até aqui novamente, vai vir, encerrar aqui no comecinho, olha, vai seguir todinho aqui, vai encerrar aqui no comecinho, como foi feito nessa outra aqui, tá? Vai encerrar aqui, aí dá o ponto final nele, corta, interlaça aqui dentro pra esconder, tá? E vão, agora vai ser assim, aí vocês vão fazer outra, vai vir nesse biquinho, aqui nesse biquinho, vai prender nesse biquinho daqui, aqui, como eu prendi aqui nas laterais, olha, como foi preso aqui, aí depois vai vir a outra aqui nesse biquinho, então vai vir, olha, mais uma, duas, três, mais quatro rosinhas, tá? Que são seis rosinhas ao total, tá bom? E deixei essa parte aqui pra unir com vocês, porque é a última parte, então tem que ter a união com a outra também, né? Não só de um lado, mas dos dois lados, porque nós vamos unir nesses últimos dois bicos aqui também. Então é simples, sem problema nenhum, vamos lá. Aqui então eu vou pegar um, dois, segundo buraquinho... E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Entro com a agulha e pego o barbante do lado de lá, fechando assim o trabalho Dou uma outra correntinha Corto Ficando assim Fechando o círculo Agora esses aqui vocês pegam e escondem o fio Da forma que eu já havia explicado E tá ficando assim o nosso trabalho Olha Ficou um círculo De rosas Olha Vamos então pessoal para a próxima etapa A próxima etapa eu vou pegar o barbante Vou colocar dessa forma no dedo Olha Segura aqui as duas pontas Encaixo a agulha por dentro Ó Giro a agulha Segura aqui, olha Pego novamente o barbante e passo por dentro Fazendo assim o nozinho inicial Tiro da agulha Tiro da agulha E vou pegar o trabalho O trabalho é assim, olha Eu vou Cada biquinho nós vamos trabalhar nele agora, tá? Então vou pegar esse central Como referência Pego novamente o nozinho Passo por dentro E vou fazer um ponto baixíssimo Ó Fiz o ponto baixíssimo E vou fazer Oito correntinhas, ó Um Três Oito correntinhas Aí eu venho aqui no próximo bico E Fecho com ponto baixíssimo Aí faço novamente oito correntinhas Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Venho no próximo biquinho E faço o ponto baixíssimo Ficando assim Agora percebam Que aqui Ele é mais largo, né? Olha De um bico pro outro Porque aqui, olha São bem próximos, né? Biquinho com biquinho E aqui é mais distante Então Nessa distância aqui Da união Entre eles Eu vou fazer Dez correntinhas Tá? Dez correntinhas Eu venho aqui no biquinho E Dou o ponto baixíssimo Ficando assim Tá? Então vou fazer ele todinho E já volto com vocês Prontinho Já fiz a volta toda Aqui eu fiquei com oito Pra fazer o fechamento aqui Tá? Nesse fechamento É aqui, pessoal Onde nós fizemos O ponto baixíssimo O primeiro pontinho Então eu venho aqui dentro Pego E faço também novamente O ponto baixo Baixíssimo Volto novamente aqui dentro Puxo E faço ponto baixo Ficando assim Agora o que nós vamos fazer Nós vamos pegar ponto por ponto De toda a volta do trabalho E vamos fazer o ponto baixo Ó Aqui é o nozinho Que nós fizemos o ponto baixíssimo Então eu venho aqui, ó E faço ponto baixo Ó Certo? Então eu vou fazer isso aqui Pela volta todinha Até chegar aqui novamente Aí eu volto com vocês Tchau 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 Tchau